Como a palavra diz, você já não vive mais quando você encontra com Cristo, esse encontro é tão forte que você já não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você já vive segundo as coisas de Deus, você vive segundo o Espírito Santo, você vive segundo a palavra de Deus, igual está falando aqui, do Espírito de vida, segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando você encontra com Cristo, você já não é mais escravo dessas coisas que te afastam de Deus, que fazem separação entre você e Deus, que é o pecado. Não tem como você praticar o pecado de forma consciente, porque aquele que crê em Cristo, ele peca. Mas ele não peca planejadamente, ele não peca falando, eu vou pecar porque Deus perdoa, então eu posso pecar. Não, é o contrário. Por eu ser livre em Cristo, eu não preciso mais pecar. E se ele vier a pecar, ele vai se arrepender, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar nele, vai convencê-lo desse pecado. E você vai pedir perdão e vai continuar a sua caminhada em Cristo e com Cristo. Agora tem um detalhe, né? São tantas as barreiras e as dificuldades que nos fazem caminhar junto com Deus, que a gente vai ver agora. Olha só, prestem bem atenção. Já vamos lá para o 31, tá? Olha só, Romanos 8, 31. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Vamos explicar aqui por parte. Se Deus é comigo e com você, e ele é, e ele é, quem poderá ser contra nós? Aí nós vamos falar assim, bom, então, tem gente que leva esse versículo para esse lado. Se Deus é comigo, ninguém pode contra mim, então eu não serei derrotado, eu não vou ser humilhado, eu não vou ser perseguido, eu não vou ser morto, eu não vou ser roubado, eu não vou ficar desempregado. Isso aí chama-se doutrina da prosperidade. Sempre próspero, sempre por cima da carne seca. Isso não é verdade, infelizmente. Para quem crê na doutrina da prosperidade, eu digo, despertai, acordai desse sono. Porque Jesus falou, neste mundo tereis provações, e disse mais, perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Perseguirão, você passará por tudo isso. Mas o que Paulo quer dizer aqui, não é isso. Quem será contra nós? Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer o seguinte, não quer dizer que você não vai ter nenhum tipo de provação de perseguição, e de luta, de enfermidade, e de todas as coisas que todo mundo está exposto nesse mundo. Você está no mundo, então você vai estar exposto a todas essas coisas. Você está com Cristo, não quer dizer que você está blindado, para não acontecer essas coisas com você. Porque os apóstolos estavam em Cristo e com Cristo. Eles morreram, assassinados, decapitados, já falei aqui, muitas e muitas chibatadas, muitas e muitas fraturas, e couro, e que a gente fala hoje, machucado, ferido, humilhado, presos, cadeias brutas ali, violentas, passaram fome, ficaram lá sem banho, sem água, sem comida por muito tempo. Paulo foi um deles, sofreu naufrágio, navio ir lá para o Paulo, quando ele desce do navio ir lá, passa pouco tempo lá, a cobra fere ele gravemente, mas ele não sente nada, a cobra é mortal, mas não para ir para Paulo, mas por quê? Não é que Cristo não vai deixar você ir para uma cobra te pegar e você não morrer, mas Paulo não, ele não tinha terminado a missão dele, então se você está guardado em Cristo, ele vai fazer por você tudo aquilo que você nem pode imaginar. Ele te livra da morte. Eu falo para vocês, Deus é testemunho do que eu estou falando, a palavra de Deus aqui na minha frente, é testemunho do que eu estou falando. Eu trabalhei com mecânica pesada, eu viajei para lugares extremamente perigosos, estradas perigosas, então eu sofri acidente de carreta, carreta carregada, bitrem, tombou em alta velocidade, alta velocidade acima de 80 para uma carreta carregada é alta velocidade, tombou a essa velocidade de 80 km por hora, em curva, numa descida, carregado de aço, eu saí de lá sem uma fratura, e digo mais, nenhuma gota do meu sangue saiu do meu corpo, e uma pessoa que estava comigo ficou em estado grave entre a vida e a morte, mas eu não tive, mas porque Deus me deu livramento neste dia, por algum motivo que só Ele sabe, não é porque eu mereço com certeza, que os livramentos não são por nós, mas pela graça de Deus, que é favor de Deus por nós, um favor imerecido, que nós não merecemos, isso é que se chama graça. Então, quem será contra nós? Quer dizer, você está em Deus, e nada pode te separar do amor de Deus, é isso que Ele quer dizer aqui, quem será contra nós? Quem vai poder te separar desse amor? Quem vai poder te tirar a salvação que Deus te deu através de Jesus Cristo que você crê? Jesus Cristo que você crê, se você não crê, você está fora da salvação, e isso não se discute, não creu em Cristo, está fora da salvação, e não está em Cristo, quer dizer que você está condenado a morrer duas vezes, morrer na carne, e morrer espiritualmente, que é ser lançado num lugar que você não queira saber. Se eu falar para você que eu sei como que é, é mentira, porque é tão terrível, que nós não podemos explicar como que é. Só a Bíblia fala que é terrível, haverá choro e ranger de dentes, e é o pior de tudo, é um sofrimento que nunca vai passar. Você pode viver uma vida totalmente feliz nessa terra, com muitas riquezas, igual nós sabemos, tem gente que vive assim, desde bebezinho, no luxo, filho de gente famosa, cresce famoso também, aí faz 90, 80, morreu o fulano, acabou, ele viveu, mas passou a época dele, não existe ninguém que vive na bonanza, que vive no luxo, que não vai passar esses momentos na vida dele. Assim como você que sofre, assim como o sofrimento, também daqueles que vivem aí sem nada, ou doentes, abandonados, esquecidos, pelas próprias famílias, muitas pessoas têm família, mas as famílias não servem de nada para ele, porque são pessoas que não têm muito a oferecer para as famílias, e as famílias os abandonam, porque a família é assim, a família é maravilhosa, sim, com certeza, e é a bênção de Deus, mas infelizmente existem famílias, elas dão mais valor àqueles que têm mais coisas a oferecer, aquele que tem uma posição melhor, aquele filho que tem uma posição melhor, aquele filho que estudou mais, aquele filho que tem algo a oferecer, é mais graduado, vamos falar assim, e mesma coisa, às vezes um irmão, um tio, mas aquele tio, aquela tia, aquele irmão que está lá jogado, precisando, com a cabeça cheia de problemas, às vezes não consegue nada na vida, porque tem a cabeça muito ruim, ou tem outras coisas, ou ele tem que passar mesmo por aquelas provações, ninguém o apoia, abandona, então tem isso aí, acontece, na sua convivência familiar, na sua convivência no trabalho, na sua convivência, na sua vizinhança, as pessoas desfazem de você, e muitas vezes querem ver você morto, por que eu sou tão radical em falar nisso? Porque isso é uma verdade triste, só que nós não podemos pagar o mal com o mal, ele quer a minha morte, ele quer o meu mal, ele quer o mal da minha família, eu também quero o dele, não, ore para o seu inimigo, você não precisa andar com ele, mas ame em oração, não queira mal para ele, não fique planejando coisas ruins contra ele, seja seu vizinho, colega de trabalho, seja seu parente, siga o seu caminho com Cristo, e quem vai te orientar a viver dessa forma, é a palavra de Deus, então vamos lá, ninguém pode separar do amor de Deus, não é o 31 aqui, vamos ao 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas, Pensa bem, se Deus te deu o melhor, Ele já te deu o melhor, ainda que você seja um bilionário, um trilionário, um milionário, uma pessoa que vive bem, não precisa de nada aqui nessa terra, que o dinheiro não possa comprar, você tem tudo, acessa tudo, Deus te deu algo muito maior do que isso tudo, essas coisas são só como correr atrás do vento, vão passar, mas, Deus já te deu o maior, e é Jesus Cristo, você que sofre demais, Ele já te deu o maior, Ele não precisa te dar mais não, você pode morrer nesse sofrimento que você está, eu posso morrer nesse sofrimento que eu estou, mas feliz com Cristo Jesus, nas angústias, porque Ele já nos deu, a graça da salvação nos deu o melhor do seu filho, do que adiantaria te dar todas as coisas que você, como humano sonha, nós sonhamos só com coisas materiais, nós somos egoístas, nós queremos viver bem, comer bem, casar bem, etc, estudar bem, morar bem, acontece que muitas vezes nós não nos preocupamos em estar bem com Deus, e é o que importa, lógico que você não vai fazer essas coisas, que são agradáveis a Deus e deixar as outras coisas para lá, não, você vai trabalhar para ser feliz, você vai preparar para estudar, para alcançar alguma coisa nessa vida, mas se pôr na cabeça, eu vou até onde Deus me permitir, porque o que eu tenho de maior não é o que eu estou conseguindo aqui, e nem o sofrimento que eu tenho aqui, é Cristo, e Jesus está com você, e Deus te deu, Ele não te dará também todas as outras coisas? Ele te dará todas as coisas, Ele começou a obra na sua vida, Ele vai terminar, é isso que está querendo dizer aqui, Ele não te dará também junto com Ele todas as coisas, Ele te deu Jesus, e começou a obra, Ele vai terminar a obra na sua vida, portanto, se alegre nisso, Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Satanás? Diabo? Acusador? Claro, mas não vai ter efeito nenhum, sabe por quê? Porque quem te justificou através de Jesus Cristo é Deus, e aqui na Terra é como se fosse o Supremo Tribunal Federal, chegou lá, ele falou que é, acabou, nem político pode contra eles, nenhum presidente, igual o Lula foi preso, por exemplo, deu lá na última instância que ele era culpado, e acabou, quem pôde salvar ele? Foi preso, então aqui é o seguinte, Deus já te libertou, Deus já te livrou, Ele já te salvou, quem vai poder tentar acusações contra você? Pode até tentar, mas é inútil, às vezes você está firme no seu caminho, pessoas duvidam de você, pessoas de dentro da sua casa, de dentro da sua família, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas estranhas, pessoas falam, ah, isso aí não, acha que é salvo, isso aí acha que é cristão, não fala crente, não, porque crente é coisa de religião, de igreja, eu não discuto igreja com ninguém, porque a igreja não salva ninguém, então, não se preocupe, não dê ouvido a essas coisas, sorria, e vá em frente, né, quem os condenará? Ninguém, porque quem nos deu a liberdade foi Cristo, quem nos salvou foi Cristo, quem nos remiu foi Cristo, quem nos glorificou foi Cristo, quem nos garantiu a salvação foi Cristo, Deus através de Jesus Cristo, né, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus, e também intercede por nós, se Jesus Cristo intercede por você, ele é seu advogado e justo juiz, quem tentará acusações contra você? A pessoa fala que você é o culpado, Jesus Cristo fala que você é inocente, e aí, o que vai prevalecer? Portanto, se alegre nisso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, as dificuldades que a gente passa por aí, né, depressões, medos, essas coisas todas que a gente passa, né, angústia, aquele sofrimento de todos os dias, a gente não tem segurança de nada, acha que ninguém gosta da gente, a gente está jogado, a gente não é nada, nós somos tudo, e nós somos salvos em Cristo Jesus. Portanto, essas coisas não vão te separar, quem nos separará do amor de Cristo, né, está aqui, ó, a perseguição, a perseguição você vai ter, mas não pode te separar do amor de Deus, a fome, pode até passar a fome, mas não vai te separar do amor de Deus, ou a nudez, que é a falta de dinheiro, pode passar por todas as dificuldades, emprega, etc, etc, mas isso não te separará do amor de Deus, perigo, perigo nós corremos todos os dias, a partir do momento que a gente está vivo, então isso também não pode te separar do amor de Deus, não temer aquele que mata a carne, mas o que mata o corpo e lança a alma no inferno, a espada, que é a perseguição, não, não, a ameaça de morte, ameaça de morte, põe pânico sim, mas acontece que, se você morrer em Cristo, todas as pessoas que foram assassinadas, e que morreram em Cristo, estão salvas, estão felizes, entendeu? Não é o poder do homem, que você deve temer, não temer aquele que mata a carne, vamos lá, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhos para o matador, portanto, é normal você passar por dificuldade todos os dias, não se preocupe com isso não, ore ao Senhor, para você ter força para suportar, que está escrito, estarei com ele na angústia, não está falando que você não vai passar por angústia, estarei com ele na angústia, e dela o retirarei, e o glorificarei, é isso que está escrito, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e tenho dito, louvado seja Deus, se você ainda ficou com dúvida, quanto a sua salvação, é só você ver o vídeo de novo, tá bom? Um beijão para você, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, manda um beijão para a turma aqui, meu bem, fala quatro nomes só, quando ele vai falar o nome, já sei até quem, Joelma, que mais? Jeje Alegria, Irmã Socorro, Irmã Socorro, Irmã Salete, Irmã Salete, acho que é só, Jeje, eu falei, um beijo para todo mundo, um beijão gente, incluímos todo mundo nesse beijo, a paz de Cristo, um abraço para ele, a paz de Cristo a todos.